No quadro Viver Bem de hoje vamos falar sobre a profissão do farmacêutico celebrada no dia 20 de janeiro em todo o país. De acordo com o Conselho Federal de Farmácia, são mais de 220 mil profissionais aqui no Brasil. Para falar mais sobre a profissão, a entrevistada de hoje é Adelaide Johan Gomes da Silva, farmacêutica responsável pelo NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, região sul de Pato Branco, ligado então à Secretaria Municipal de Saúde. Olá, obrigada pela presença, Adelaide. Obrigada, eu que agradeço a presença, Carol. Quando a gente fala, Adelaide, da atuação de um farmacêutico, quais são as mais populares ou conhecidas? Então, muitos profissionais quando saem do meio acadêmico, acabam se voltando para as mais variadas áreas possíveis. Mas o que a gente percebe assim é que a procura por farmácias de dispensação, o que a gente chama de farmácia comercial, tem um número grande desses profissionais empregados. Mas existe também a indústria farmacêutica na elaboração de novos fármacos. A atuação do farmacêutico hoje atualmente no SUS, através das prefeituras municipais de saúde, tem sido um grande, aparentemente está crescendo muito isso em todas as regiões. As clínicas de estéticas, os hospitais, então assim, abriu-se um leque muito grande do profissional farmacêutico poder atuar junto à sua formação. E quando a gente fala, são 87 anos de profissão regulamentada aqui no Brasil e com a regularização junto ao Ministério do Trabalho, houve uma ampliação da atuação profissional, é isso mesmo, Adelaide? Houve. A partir de 2013, então, houve uma ampliação desse olhar do profissional farmacêutico. Até então, ele vinha sendo mais voltada para o cuidado do medicamento em si, por questões burocráticas. A partir de 2013, houve ampliação e, inclusive, através do Conselho Federal de Farmácia, o início de um curso é voltado para o cuidado farmacêutico no SUS, ou os cuidados farmacêuticos, o farmacêutico clínico, como na sua área de atuação. Então, isso sim, foi uma das ampliações do profissional farmacêutico. Tá certo. E quais são hoje os principais desafios enfrentados pelo profissional farmacêutico? Olha, nós, enquanto profissionais da área do SUS, um grande desafio nosso é poder colocar em prática tudo aquilo que nos é exigido, porém, a gente sabe que a gente não consegue atender todas as demandas existentes. Então, o desafio nosso hoje seria colocar em prática esse projeto dos cuidados farmacêuticos na Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco. Também a inauguração da próxima farmácia satélite, que hoje conta apenas com três farmácias. Existe a farmácia central do município, que é de grande fluxo de pessoas, de atendimento. Procura, né? Existe a farmácia satélite lá do bairro Planalto e também a farmácia satélite da região sul, onde a partir dessa semana começou com o horário estendido até as 22 horas. Então, esse já está sendo um desafio colocado em prática e o próximo é a próxima farmácia satélite do restante da região, né? E fazer com que esses usuários entendam o quanto é importante que eles façam essa busca, essa retirada de medicação no seu território, né? Tá certo. Onde eles moram, né? Próximo de onde eles moram. Porque o trabalho também é esse, o objetivo das farmácias é esse, descentralizar, né? Decentralizar o atendimento. Vai facilitar o acesso do usuário, né? Naquela região que melhor atende em questão de horários. Com certeza. Agora eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, né? Você é farmacêutica responsável pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família Região Sul. Como que é, então, essa atuação junto à comunidade? Então, o NASF, né? Como você já falou, a nomenclatura é um programa do governo federal, onde nós trabalhamos com uma equipe multi, né? Nós temos lá, eu que sou a farmacêutica do NASF, nós temos fisioterapeuta, nutricionista, psicólogos, assistentes sociais, enfim, nós somos uma equipe multi, né? Justamente para somar a equipe que é a Estratégia de Saúde da Família. Então, dentro das necessidades que a equipe tem, elas nos encaminham esses pacientes e a gente vai fazer os atendimentos ou individual, né? Mas priorizando os atendimentos coletivos. Como assim? Você vai me perguntar, né? Fazendo grupos, grupos de orientação para o paciente com diabetes, grupo de orientação para o paciente com autocuidado, né? Então, cada um na sua área de atuação, colocando em prática seus trabalhos. Mas muito próximo da comunidade, né? Muito próximo. Inclusive, nas visitas domiciliares, muitas vezes são compartilhadas entre nós profissionais ou mesmo entre NASF e Estratégia de Saúde da Família, a gente vai com os profissionais ou médico, ou enfermeiro, ou agente comunitário, a gente vai na residência do paciente. Então, a gente faz um trabalho muito diferenciado. Então, a gente está dentro da casa do paciente visualizando realmente como é a realidade e principalmente na minha área de atuação, como é esse uso racional do medicamento. Então, esse curso que a gente tem feito dos cuidados farmacêuticos está agregando muito para que eu consiga colocar em prática exatamente nesta linha de atuação. Isso que eu ia te perguntar. É importante a gente falar aqui que os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Pato Branco, eles estão participando de um curso de especialização em cuidados farmacêuticos. Explica para a gente o foco dessa formação, então, Adelaide. Então, esse curso teve início já no ano passado. Ele é um curso de especialização. Ele vai ter mais de 200 horas de aula, entre elas aulas presenciais. Então, nós estamos recebendo uns professores renomados para que venham até Pato Branco. Foi uma parceria do Conselho Federal de Farmácia junto com a Regional de Saúde. Então, uma parceria, um trabalho muito bacana, onde nós tivemos essa liberação para que todos os profissionais farmacêuticos pudessem estar se atualizando. Então, os 12 profissionais farmacêuticos da Secretaria estão participando, bem como os outros profissionais farmacêuticos da região. Então, nós somos o Polo. Nesse curso é onde a gente está aprendendo e está relembrando muita teoria do que a gente viu lá nos bancos da Universidade. E podendo colocar em prática o diferencial, que são os cuidados farmacêuticos, os serviços farmacêuticos que o profissional farmacêutico pode e deve colocar em prática junto com o usuário. Até mesmo numa consulta farmacêutica, dando esse suporte, esse auxílio para o profissional médico das equipes. Qualificação importante necessária. Qualificação muito importante. Eu acho que toda a equipe tem a ganhar. O profissional médico vai ter um aliado bom e preparado para isso. Então, é bem interessante. E acho que esse é um dos grandes desafios. Tá certo, então. Sobre a profissão do farmacêutico, a entrevistada de hoje foi a Adelaide Johan Gomes da Silva, farmacêutica responsável pelo NASF, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família Região Sul, aqui de Pato Branco. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o espaço. Obrigado. 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 Obrigado.